Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês ideias da festa Baby Shark E vão ter várias ideias que eu vou perguntar pra vocês Se vocês querem que eu reproduza aqui no canal Porque são super fáceis de fazer Então fiquem atentas no vídeo que eu vou querer saber a opinião de vocês Bom, essa é a primeira opção Vocês podem escolher entre o centro de mesa e também esse tubete Pra eu poder fazer e reproduzir os dois Então comenta aqui embaixo o que vocês querem ver Não esqueça também de se inscrever aqui no canal Pra ficar atento a todas as novidades E aí 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 Bom, nessa imagem Vocês podem escolher E aí 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 Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!